o pessoal estamos indo nesse exato momento para o shopping de bangu estamos saindo aqui da ilha do governador indo para o shopping de bangu levar um kit para a afiliação do novo revendedor bem gente a gente não tem tem que ficar medindo esforços juntos a gente tem que ir a onde a gente pode ajudar o novo afiliado ele lá é casado a esposa dele teve neném recentemente ele não podia se deslocar a um ponto intermediário onde ficasse metade do caminho para nós metade do caminho para eles justamente devido a situação de criança pequena de ter que dar assistência mas ele se prontificou a saída onde ele mora no bairro de senador camarar e até o shopping de bangu nos encontra lá para que pudéssemos explicar com mais detalhes o plano ele já entendeu que entrar mas vamos dar mais detalhes para ele estamos levando o kit dele que na mochila aqui atrás ele encomendou um kit de 150 reais para entrar e mais 12 perfumes de cml porque ele já tem cliente para esses perfumes então nós estamos saindo de recusar com ele e do governador vamos fazer um vídeo lá quando chegar em fazer um vídeo com ele é e ele vai nos dizer o que motivou a entrar para meio cosmético porque ele anda pesquisando e tomou a decisão tomou decisão eu quero rosadinho vitor eu quero entrar amei esses perfumes então é pra gente é um prazer tá ajudando a nossa equipe a nossa equipe está crescendo é cada dia no brasil no rio de janeiro em outros estados também de pessoas inteligentes empreendedoras pessoas que quando vem a o nossos vídeos explicando a respeito da empresa do produto aqueles que já tem o tino comercial bate o start eles não perdem tempo já faz o cadastro pelo link que já tá aí e agendam com a gente para que possamos levar o kit e se você está fora do rio de janeiro é nós enviamos o kit pra você tá então o link tá aí embaixo só se inscreva a empresa maravilhosa tem vários vídeos meu da roselina e de outros também consultores satisfeitos com a empresa falando sobre a qualidade dos produtos falando sobre o respeito que a empresa tem para com os revendedores pois ela realmente valoriza muito a base e respeita o consumidor que é o mais importante levando um produto de qualidade gente estamos partindo agora chegar lá a gente vai fazer um vídeo com ele e com a esposa em hoje que dia é hoje hoje é domingo de amanhã acordamos cedo que data hoje não é oito oito de internacional da mulher a gente vem com todas as mulheres guerreiras domingo exatamente oito e cinquenta dia oito de março de 2020 vamos indo lá galera abraço a gente até daqui a pouco no próximo vídeo pessoal é que vocês terem uma ideia eu vou colocar aqui no google maps a distância que nós estamos percorrendo da ilha do governador é o choque de bambu a gente vai ter que pegar duas condições para ir e nós vamos voltar mas vamos aí para ajudar a nossa equipe mesmo ajudar a equipe prosperar, crescer, desenvolver porque todo mundo ganha a conquista coletiva valeu outra forma que eu falei para você é renovação né após um ano, sou um revendedor, preciso que a renovação da graça você vem avisando uma notificação no nosso veró que está na data de renovação e aí O que é isso? 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 O que é isso?